Nesse fim de semana, entre os dias 26 e 28 de agosto, o carro, o famoso escorte preto utilizado pela princesa Diana, ele vai ser leiloado pela bagatela de 100 mil libras esterlinas, algo em torno de 600 mil reais. Quem vai fazer esse leilão aí e por que o carro não faz parte também da coleção da família real britânica é o assunto do vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de tretas novas assim que elas são postadas. Siga também a nossa fanpage lá no Facebook e o nosso Instagram, custa nada e é de graça. O Ford Escorte Preto Exclusivo, dirigido pela falecida princesa Diana na década de 80, será leiloado nesse fim de semana agora no circuito de Silverstone lá no Reino Unido. O carro fazia parte de um dos 130 lotes colocados à venda no sábado passado. Segundo uma matéria do jornal Folha de São Paulo, o RS Turbo Series 1 pertenceu à princesa Diana entre 85 e 88 e provavelmente é o único modelo dessa série aí feito na cor preta. Isso segundo também a empresa de leilões Silverstone Auctions. Espera-se que o veículo seja vendido por mais de 100 mil libras, né, esterninas, algo em torno de 600 mil reais. Um aqué bom para poder... para pagar o Escorte, né? Lembra quando ter um Escorte era sinal de playboyzice? Principalmente quando tirava ali o teto, né, deixava o conversível também. Era o close dos anos 90, realmente eu não lembro de ter preto não. Agora, por que que esse carro não tá mais com a família real? Como eu falei, o carro ele ficou, né, com ela por aproximadamente 3 anos, que é o tempo, assim, meio que um tempo de vida, né, de um automóvel zero quilômetro para os ricos e famosos, né, sem contar também que tem toda a questão mecânica, a blindagem dos vidros, etc. Não é comum também que os carros pessoais fiquem tanto tempo assim nas mãos de um membro da família real, a não ser que sejam modelos exclusivos, né, então é bem provável que ele tenha sido revendido na época, né, de uma forma até meio que natural. Atualmente não é nem mais comum, eu acho, né, de um membro assim da realeza ter um carro próprio. Eles normalmente usam motoristas, até por muitos motivos, né, e os carros também, né, assim como as casas, não são deles, eles pertencem à instituição família real, não são particulares, isso falando dos membros seniors, tá, não tô falando do, tô falando dos filhos, os netos do monarca, os outros membros que são de menor importância, né, entre muitas aspas, até tem, né, carros particulares, casas particulares também, mas não tô falando deles não. Esse modelo do carro da princesa Diana, normalmente, como eu citei, ele era feito na cor branca, mas o guarda da polícia da família real, né, britânica, na época, tinha pedido pra que o veículo comprado pra Diana fosse pintado de preto, pra, né, com questão de descrição mesmo, até numa tentativa ali de disfarçar dos paparazzi. A escolha da princesa Diana de dirigir o próprio veículo, que hoje tem cerca de 40 mil quilômetros rodados, que é muito pouco também, foi muito corajosa, né, afirmou um comentarista ao especialista, né, em carros clássicos da Silverstone Auctions. Essa fala dele, inclusive, é muito justificada. Era um carro bem classe média, né, mesmo pros padrões da época. Tanto que ele brinca, né, esse especialista, que era estranho, ela dirigia um automóvel que poderia ser encontrado em qualquer esquina ali da Inglaterra, né. Mas é porque ela tinha essa coisa mesmo, de meio que querer ter uma vida, numa normalidade, assim, que só existia na cabeça dela, né, ela buscava os filhos na escola, fazia as coisas meio que a pé, né, na maioria das vezes ela até lidava muito bem com o preço que isso tinha, né, ser perseguida por um zilhão de fotógrafos, não tinha paz nenhuma pra poder colocar uma criança dentro do carro, né, na hora de buscar o menino na escola. De vez em quando ela lhe dava umas estouradas, até porque ninguém é de ferro, né, mas enfim, todo mundo tem seus dias, né. Quem nunca errou, né, menina? Normalmente, também, quem compra esses itens de leilão, né, usa como investimento, a não ser os bilionários, ou as pessoas que têm museus, têm galerias, né, e cobram pra poder acessar essas coisas. Normalmente, as pessoas compram itens, né, como o carro, pra meio que guarda ali, depois de um tempo, vai lá e vende de novo, né, eles se valorizam demais, né, esses itens. Então, imagina o valor, por exemplo, que o primeiro comprador não precisou desembolsar, né, provavelmente custou, sei lá, um décimo do que eles estão pedindo hoje, né, muito, gente, 600 mil reais no Escort, é muita coisa. Só que o pior é que vocês não sabem, né, porque eu fiz uma pesquisa rápida aqui no Brasil, né, e aí os modelos próximos ao Escort da Dayana, hoje, são vendidos entre 15 e 50 mil reais, dependendo da cidade e do estado também, né, e do estado de conservação. Tem uns que chegam a 80 mil, como eram alguns conversíveis, né, ó, os fãs do Escort, eu vou te falar, estão que nem a Pabllo, estão indo longe demais. Deixa aí nos comentários se você compraria um carro desses, caso tivesse uma quer, né, sobrando em casa, que não vai comprar um carro desse pra sair zanzando, né? É pra guardar mesmo. Lembrando que semana que vem também, completam 25 anos do falecimento da Princesa Dayana, e muitos outros itens dela também serão colocados em leilão. Antes de sair, deixe também o seu like, e inscreva-se no canal pra receber notificações de vídeos novos, assim que eles são postados. Um beijo, um queijo, e até a próxima! E aí Obrigado.